Então, Tatiana, vamos começar falando da sua paixão pelos livros infantis. Pelos livros, ponto. Ponto. Livros. Todos os livros. De que eu gosto. Uma das coisas do PENAC. Se você não gosta, larga e pega o outro. Não é obrigado a ir até o fim. Uma das coisas que as pessoas acham. Não tem que coisa nenhuma. Mas como surgiu? Você não quer o que? O livro não te pega? Largue, vai procurar outro. Especialmente para criança. O adulto já, às vezes, sabe melhor o que fazer. Às vezes, não tem sempre. E foi assim que surgiu a sua paixão pelos livros? Lendo aquilo que você tinha que fazer? Lendo e ouvindo. Eu tinha estante de livros no meu quarto, no meu quartinho, no meu tamanho. Assim, eu sempre tive livros. Eu sempre vivi no meio de livros. Eu nunca vi meu avô nem a avó que dizia meu pai e minha mãe sem um livro, não não? Livros pela casa inteira. Ó, você vê. Vocês entraram por aqui, mas olha. Alguns livros aqui. Meus filhos se criaram no meio de livros. E ninguém mandava ler. Se você deixa uma caixinha de bombons fechada e um livro fechado na mesa, vai abrir. Vão abrir os dois e vão aproveitar os dois. Os dois. Vão querer saber do livro, como vão querer o bombom. A curiosidade, a santa curiosidade das crianças, não pode, não deve nunca ser limitada. Não seja, essa expressão, não seja curioso, dá vontade de matar. Claro que seja curioso. Por que que criança não gosta de estudar? Me perguntou uma professora importantíssima uma vez numa parada. Por que você acha? Por que que criança, as crianças, essa coisa, a criança nem gosta dessa palavra. Não gostam de estudar. Isso é simples, porque as crianças não querem estudar. Elas querem aprender que é outra coisa. Não confundir. Não são humanos. Estudar, torrar, decorar. Isso. Às vezes até consegue aprender alguma coisa. Mas aprender, você aprende lendo a vida, o mundo, ouvindo. E pegando em livro. Enfim. Aprender. Criança precisa é de aprender, de absorver o mundo em volta. Não é espantoso como criança de dois anos, digamos, fala português, conjuga verbo, fala correto, melhor do que muito adulto, porque absorveu, ouviu. Ninguém ensinou. Ninguém ensinou, né? Esse objetivo, eu não sei o que é de novo. Não é por aí. Enfim, há muita coisa para falar sobre essas coisas. Então, José, a paixão pelo livro, e como surgiu a inspiração para escrevê-los? Quando isso começou? As crianças me perguntam isso. Como vem, de onde vem a inspiração? Se inspiração sabe de onde vem? Do ar, ó. Inspiração é isso. Agora, essa vontade de escrever, vem do ambiente, vem dos olhos de ver, dos ouvidos de ouvir, da curiosidade, das coisas que acontecem, todos os dias acontecem coisas interessantes. O cotidiano é tão rico. É só prestar atenção. Se você vê, por exemplo, um gato correndo atrás de um cachorro, o que não é muito comum, você chega em casa e conta. Agora, escrever é contar o que você conta em casa por escrito. Inspiração é isso. Uma coisa que te interessou, te impressionou, te fez rir, te fez ficar triste, Isso é inspiração, o que você chama de inspiração. E essa disposição, essa vontade de tentar. Eu tento. Eu não sei, nunca fiz, mas eu vou tentar. Não como uma comida nova. Ah, eu não gosto. Não provou como é que eu não gosto. Se não experimentar, se eu não tentar, não vai saber nunca. É preciso ter coragem também. Coragem, disposição. Quando foi o primeiro livro? O primeiro livro saiu escrito, meu? Ah, isso já era uma velhinha. Porque eu sempre escrevi, né? Eu comecei a ler. Ler mesmo, ler. Os meus livros que já sabia de cor, claro, porque já me tinham lido. Mas aí eu lia, decifrar. Eu tinha menos de cinco anos quando eu comecei a ler. E com seis, seis e meia, já queria escrever. E com uma canhota? Eu sou canhota. A minha destra, mas caiu. Comecei a escrever, a imitar, né? A escrita, olha a mão esquerda, como é que ela funciona, ela que fala. A escrever assim, né? De espelho, né? Como o Leonardo da Vinci, nada mesmo. E meu pai, que era muito sábio, não disse, você tem que escrever assim, você tem que se torcer assim. Não tem que coisa nenhuma. O caminho andando, se você não tem o primeiro passo, você não vai aprender a andar. Então não é ficar esperando que as coisas te venham. Se bem que pra mim, elas bem que venham. As coisas que eu fiz, muitas, muitas me procuraram. Mas me ofereceram. Eu tenho muitas histórias, pequenas histórias que me aconteceram com leitores de muitas cidades, de muitas escolas, muitas. Mas existe uma com uma criança pequena que eu acho muito bonita e eu achei comovente, gostei. Era, foi na Bienal e uma escola com crianças pequenas ainda, crianças até assim há sete, oito anos. Uma fila de crianças, que eu mostrei como é que faz, abre o livro, põe ali na mesa aberta pra eu poder assinar, era uma espécie de linha de montagem. E chegou a vez de um menininho, de uns oito anos, que estava só com um caderninho na mão, muito triste. E disse, Tatiana, eu esqueci o meu livro em casa, como é que eu faço? Você pode assinar nesse caderno? Aí eu olhava em casa, olhava pra casa e lá eu copio o meu livro. Eu copio o meu autônomo, a minha assinatura. Eu achei uma graça. É uma história, e justamente eu gosto porque com criança pequena. Tem outras histórias mais sofisticadas, mais complicadas. Mas essa eu acho porque é tão, tão simples, tão simples pra ele. Ele queria, ele conhecia o livro, claro, eu tinha o livro. E queria a minha assinatura lá, o livro tem até uma fotografia e tudo. E como eu queria ficar assim, eu acho esse o jeito. Bom, agora seriam as dicas, né, pra pais e educadores incentivarem e estimularem as crianças a ler. Para o começo da conversa, já começou? Para o começo, para o começo, para o começo, eu fico de repente trabalhando por causa da dor resfriada. Ai, eu disse que eu disse que eu não posso esperar. Então, para o começo, o que eu acho que essas palavras, estimular, incentivar, já soam a ordem, menina. Não é por aí, é dar oportunidade. Deixe, exponha as crianças ao livro, exponha o livro, a criança. Se você tem uma biblioteca, tem uma biblioteca em casa, claro, tem livros pela casa. Aqui, as crianças, os seus filhos, os seus sobrinhos, sei lá. Vejam você lendo. Não para ela, eu lembro para ela. Lendo. Vocês lendo o livro para si mesmo. Um pai, um filho, não tem que... Não, não lê seu jornal. Vocês são dispostos. Não é por aí. Ele tem livro que ele gosta de ler. A mãe tem um livro que ela gosta de ler. Eu nunca vi meu avô e minha avó, sem livro para ler. Além de tudo mais. Então, eles vendo esse ambiente, vendo livros pela casa, o melhor é esse tipo disso. E para processores também, não mandem, não mandem. Tem oportunidade. A biblioteca, a escola tem que estar aberta. Os livros têm que estar ao alcance das mãos das crianças. Para elas poderem tirar o livro e abrir. E não dizer, não mexe, não mexe, vai estragar o livro. Eu vi escolas que têm bibliotecas fechadas. Fechadas, a chave, não deixam as crianças tirarem o livro para não estragar o livro. Dá para entender uma coisa dessa? E eu vi com esses olhos que a terra tem que comer. Que isso? Então, isso não é incentivar. Mandar ler é vacina contra o leitor. É um horror. Não mandem. Deixe. Deixe o alcance. Não proíba, pelo amor de Deus. Não mande ler. Agora você vai ler. Eu conheço um homem que dizia... Você está lendo ou está estudando? Você está estudando ou está lendo? Como se fosse... Perdão. Você quer completar alguma coisa? Então, o incentivo é isso. E quando mandar ler na escola? Está gravando ou não? Quando na classe... Porque agora é obrigatório, né? Tem que. Tem um poderoso tem que que manda. Tem que ler livros. Dá o mesmo texto, o mesmo livro, para uma turma de 20 crianças. São 20 cabeças diferentes. Mesmo da mesma turma. Na mesma família. Três crianças têm cabeças diferentes. Imagina na escola. Precisam ser obrigadas a ler o mesmo texto. Então, aquelas que já conseguem ler, não é só ficar decifrando. Lendo. Mais ou menos, fluentemente. Cada uma lê do seu jeito. Cada uma entende com a sua cabeça que é diferente da do vizinho. Como ela tem uma nariz arrebitada, outra nariz pontudo. Uma tem olhos azuis, outra tem olhos pretos. Eles não são iguais. O que entra pela cabecinha não é igual. O mesmo texto tem um texto diferente para cada um. Então, eu digo para as crianças, o livro é muito mágico. Porque cada livro é um livro diferente para cada leitor diferente. E ainda por cima, outra coisa. O mesmo texto, o mesmo livro, tem outra mágica. Se o mesmo leitor pegar o mesmo livro daqui a dois anos, ou cinco anos, vai ser outro livro. E ele vai ser outro leitor. O livro é uma riqueza que não acaba. E tem que, tem que, olha, veio o tem que aí. Respeitar, deixar o livro gostar de você. E você saber gostar do livro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto